Eu sei que eu fiquei muito tempo sem gravar, é porque eu estava na fase de provas da faculdade, então eu vou aproveitar esse período de férias para gravar muitos vídeos e deixar aí no ar, porque quando eu começo as aulas, provavelmente eu pare de gravar, porque o primeiro ano já foi punk, imagina o segundo, e eu me dedico muito à faculdade quando eu estou lá. Bom, como eu passei de boa, então eu não estou precisando mais ficar estudando nada, então estou aqui gravando. Eu já faço desculpa por essa roupa, primeiro que está muito calor, e eu vou estar usando essa roupa assim velhinha, surrada, no fundo do baú, porque eu vou botar para um vídeo de tinta de cabelo. Hoje nós estamos aqui fazendo, nós vamos fazer a resenha dessa aqui, a 12.89 da Amandie. Eu ia apenas matizar o cabelo, porque o meu cabelo está nessa cor aqui. Gente, eu clareei ele até chegar na altura do 9, ele está na altura do 9, e eu não queria que ele ficasse tão amarelo, quero tirar um pouco desse amarelo. Eu já tentei matizar com a 9.11, tirou pouca coisa do amarelo. Só que a 9.11 eu usei, foi, estou lá, risante. Eu também já usei, é... Bom, eu fiquei muito na dúvida se eu usava como matizador ou a coloração global. Com o matizador, se você for usar como matizador, você tem que usar com a OX de 10. E fica entre 5 e 10 minutos com N no cabelo. Mas eu fiquei muito na dúvida, porque eu tentei... Deixa eu ver essa dúvida. Porque eu tentei, quando eu descolori, eu tentei deixar a raiz. Porque a raiz eu não fiz, porque eu penso que na hora de adorescer não fica tão chocante, né? Mas eu comecei aquela dúvida, se eu faço a coloração global ou se eu fazia a somatização. Então, comecei a pesquisar sobre a coloração dos 189. Ai, avião de novo. Eu estou perto do aeroporto. Daí, o que acontece? A 12.89, eu vi uma youtuber usando com a OX de 40. E deu certo. Eu vou usar com a de 30, que é a que veio, tá? Vem aqui, a OX de 30 volumes. Tá? E o kitzinho vem assim, ó. A OX de 30, a coloração 12.89. Vem o folheiro explicativo com luva. E vem dois sachezinhos para hidratar o cabelo após a coloração. Porque vai precisar usar uma hoje e daqui a uma semana. Mas, muito claramente, eu vou usar as duas de uma vez só, porque meu cabelo está bem recicado. Porém, meu cabelo, ele está recicado, mas eu sei que ele aguenta mais uma coloração, porque eu fiz queratinização, tá? Eu fiz carga de queratina. Eu tirei a parte elástica, ele não está mais elástico. Então, ele aguenta uma coloração que eu sei. Eu tratei, eu repus aminoácidos. aminoácidos, eu sei do meu, da história do meu cabelo. Quando for você, se você for fazer uma descoloração global, como eu fiz, e logo depois eu já tinta, eu aconselho você a fazer o teste de mexe. Porque eu não posso dizer que é seguro para você, porque eu não sei da história do seu cabelo, eu sei da história do meu. Então, ele passou por descoloração global. Deve que eu pensei, nas próximas colorações, se eu for manter essa cor de cabelo, porque eu sou assim, uma hora quero coisa, uma hora quero outra. Eu posso estar fazendo as mechas com a Ox de 10 e a raiz com a Ox de 30. Então, aí você tem que preparar essa aqui em duas vezes, você vai separar em duas cumbugas, uma com a OX de 10 e a outra com a OX de 30 para fazer a raiz, se esse for o caso. Se for continuar não tendo essa cursa, eu vou estar no resultado final, porque eu só quero tirar esse anarelo. Eu vou estar passando a foto da moça que fez com a OX de 10, com a OX de 40, em algum canto aí, e aí depois você dá uma olhada, a gente vai ver se ficou igual, mais ou menos. Porque eu não acredito que vai ficar assim, tá? Meu cabelo não vai ficar branquinho, a OX de 89 é o tom louro pérola, não é platinado. O platinado é puxado para o cinza e o pérola é levemente puxado para o violeta, por isso que ele termina em 89. Quando você faz puxado para o 30, ele tem que terminar no tom 11, por exemplo, 12.11. Imagina que o cabelo vai do preto ao 8, o preto é a altura do 1 e o 12 para mais claro. Então, o meu cabelo é a altura do 6 para 5, natural. Então, eu clareiei ele, 6, 7, 8, 9, clareiei 3 tons. Ele está na altura do 9, então ele não vai chegar na altura do 12, tá? Mesmo com a coloração na OX de 30, ela não vai chegar na altura do 12, então não chega nessa tonalidade. Então, é bom eu explicar isso para vocês, porque às vezes você faz a coloração em casa, não entende muito de colorimetria e acaba indo muito pela caixinha. E acaba se decepcionando porque a cor do seu cabelo não fica igual na caixinha. Bom, chega de lenda além, eu sei que tem gente que tem pressa no vídeo, mas eu quis explicar bonitinho, tá? Eu vou estar preparando e nós vamos estar acompanhando. Aqui eu tive que abrir a porta aqui. Gente, eu preparei, ó, eu coloquei, ó, tá? Esse tubinho aqui, ó, e eu achei muito bonitinho, porque ele é muito brilhante. Ó, a misturinha ficou assim, tá? E eu decidi que eu vou fazer assim, eu vou passar primeiro nas pontas, para depois fazer a raiz. A raiz eu vou deixar por último, porque geralmente a gente passa da raiz para as pontas. Eu vou começar das pontas para a raiz, tá? Eu não vou fazer todo o processo aqui gravando, porque senão o vídeo fica muito extenso, tá? Eu só queria mostrar como fica a misturinha, porque eu esqueci de filmar essa parte. Eu esqueci de mostrar como é a coloração antes de misturar com a OX. Tá legal? Então, já volto aqui. Primeira etapa, eu fiz somente as pontas, tá? Só passei nas pontas. Vou aguardar 10 minutos, daí eu vou fazer a raiz e passar em todo o resto, que a ideia é que a raiz não fique tão clara quanto as pontas. A ideia é essa, vamos ver se vai dar certo. Eu nunca esfumei raiz, mas eu acho que raiz esfumada fica muito mais bonita. Não sei se vai dar certo, vai ser a minha primeira tentativa. Tá bom? Então, 10 minutinhos na raiz, daí eu passo a linha no cabelo todo e aguardo mais 20 minutos. Daí eu vou lavar o cabelo, tratar, e eu tava vendo aqui sobre o sachê que vem, essa tintura da amêndia, ela não é só um hidratante pós-coloração, ele promete repor aminoácidos e proteínas perdidos durante a coloração. Então, eu já achei, assim, tipo, muito mais interessante do que os sachês que vêm nas outras tinturas, que são apenas de hidratação. Então, já ganhou meu coração por isso, né? Também é da Amêndia, né? A Amêndia é uma marca superior, é uma marca profissional. Essa aqui não é a Amêndia profissional. A Amêndia profissional, ela vem só naquele tubinho. Porém, ela não perde nada pra Amêndia profissional, tá? Eu tô super amando, tô gostando bastante e eu acho que vai dar super certo. Né? Vamos aguardar. Eu vou passar no resto do cabelo, aguardar os 20 minutos finais e já lavo direto o cabelo e volto só com o resultado. Só quando o meu cabelo estiver pronto, é que eu volto. Eu acho que esse passo a passo já tá bem explicado com o cabelo, tá bom? Me adianta daqui a pouco. O resultado, gente, eu tô amando. Gente, eu não acredito, ficou muito bonito. Como eu já havia dito, não ia chegar naquele tom totalmente branco. Mas, gente, olha como saiu todo aquele amarelado. Olha isso! Se perguntarem por mim, diga que eu estou linda e loura. Sempre quis dizer isso. E agora eu posso. Vamos arreglar na face. Ah, eu quero dar mais uma dica antes de encerrar o vídeo. Quando você tiver passando a coloração e você sentir que falta pouquinho pra terminar, que ainda tem um pouco no seu cabelo, mas que tem muita coloração seca e que não sai, coloca só um pouquinho de água. Pouquinho de água mesmo, só pra umidificar. Aí você sacode e passa aonde você acha que está faltando. Ou você pode colocar mais um pouquinho de água, sacudir e passar o cabelo todo por cima da onde já tava. É um truque que uma vez um cabreiro me ensinou e eu acho que super funciona. Gente, eu tô mandando resultado. É sobre a alça cheia de coloração. Eu não sei quanto tempo fica colhendo o cabelo porque a embalagem não diz. A embalagem diz, ah, vi de cartucho, vi de papel, né? Só que o colher também não fala sobre o tempo que você fica com o treino de tratamento no cabelo. Então, eu acho que eu fiquei de 3 a 4 minutos porque eu não sabia quanto tempo. O meu cabelo vai precisar de tratamento, de atenção especial. Ele sofreu, né? Apesar que eu não senti que essa coloração não resseca, tá? Eu senti que é uma recoloração que não resseca. Porque quando eu tirei, eu não senti o cabelo ressecado. Parecia que a cutícula tava fechada, mas não tava, né? Só a sensação. Não senti aquela sensação de áspero, sabe quando você tinge o cabelo? Vai tirar a coloração aí e ela fica áspera no cabelo? Pois eu não senti. Então, aquele sachezinho, eu não usei os dois, porém, eu usei um e meio. Um foi pouco, aí sobrou meio do outro sachê. Eu vou usar um próximo tratamento, eu vou colocar ele na máscara que eu estiver utilizando. E lá veio o avião de novo. Bom, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreva se não for inscrito, e toca aí o sininho, gente. Muito obrigada por assistindo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!